29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Toca o negócio aí! Salve aí rapaziada, Bocão GFM 001 iniciando mais um videozinho para o canal e esse vídeo vou mostrar para vocês aí o filho do patinete, né, o vira-lata, né, estamos aqui com o ex-vão dele, ó, Andrezinho, de Conselheiro Pena, o Boca de Lata aí, ó, e o João, né não, João? É, quem tá chegando agora, já dá o likezinho e se inscreve no canal, né, João? É, é, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, aí, ó, aí deu valor. Galerinha, mostra para vocês aí o caminhãozinho que a gente comprou aí para o Gustavinho, na verdade, ele sempre foi uma inspiração do patinete, né? Sempre foi. E na hora que eu postei que estava querendo comprar um caminhãozinho Eles entraram em contato comigo Que teria que crescer o caminhão deles aqui Sem querer estar desfazendo deles Mas tinha que desfazer Porque o ramo deles, graças a Deus, cresceu E o caminhãozinho ficou pequeno, né? Aí também aconteceu aí E aí não deixou ele mais viajar, né? Ou eu ou o caminhão? Olha lá Ou eu ou o caminhão? Vamos mostrar para eles aí, então, Andréza? O que você fez no caminhão? Mostra Vamos chegar aqui, vem cá Lembra aí quando eu entrei no truco, né? Tinha aquele três quartinho trucadinho É, ele tinha um... Como é que chama aqui? Um devil Que ele era truque Mas a roda dele lá atrás não era filipada Era de jeito aqui, a outra Então, assim, a gente já se inspirava, né? No GFM, na época, no caminhão Sempre gostei muito, meu pai sempre gostou muito E aí surgiu a oportunidade de a gente trocar o caminhão E a gente foi e pegou esse três quartinho Pratinha E aí, rapaz Botão rumando a patinete E eu do lado de cá, de Minas Gerais Esse cá no leste E a gente já trocava muito dele também, né, Botão? É Aí, rapaz, eu fui me inspirando a patinete Montando o carro Ficar um carro um pouco parecido E também a gente sempre atualizava Fazia umas mudançazinhas Gostava de mola Gosto de mola demais Ama de paixão? De paixão Teve uns probleminha igual eu Com os Chuck Norris Rapaz, um... Umas duas vezes eles já me prenderam Já parou o carro e... Nossa, é uma burocracia, né, Botão? É burocracia O problema maior é prender, né? Se for só... Multar É de boa Mas assim, faz parte que quem está na rodagem A gente faz o que ama A gente faz o que gosta e... Faz o que ama mesmo, né? Que é a trabalheira que passa para trabalhar aí de noite aí Trabalhando de chapa aí E motorista E dá gosto de andar com o carro bacana Então é isso É doido A gente... Quando a gente pegou o carro A gente foi arrumando devagarzinho Primeiro colocamos folha, asinha Asinha, estilo do patinete Eu vi a pontinha dela Ele vem original pintadinho de cinza, né? Naquele plásticozinho A gente foi... Colocou um black piano Igual do patinete também É, então... Para ficar bem parecido O interclima dele também é igual O modelo do patinete A frente do baú estava pintada de black piano também Só que ele pintou Para ver se dava uma disfarçada Não ficasse aí com os dedos igual Quer ver o que mais? E aí a gente foi O tanque de alumínio Depois a gente foi e colocou o tanque Tanque de alumínio do meu parceiro Lá do Tanques Paralelo, pessoal? É Esse carro eu só não consegui colocar o boiadeiro, né, Botão? Por causa que ele tem um ar lá Mas o botão... Mas nós vai dar um jeito Vai dar um jeitinho para... Olha a asinha aí, pessoal Que top Asinha Rodinha de alumínio Na frente E a novidade aí Da de trás Que é pouca gente que tem Eu particularmente Eu nunca vi Só tinha ouvido falar Alcool atrás Meio que borda larga Aqui, ó Borda larga, né? Aqui para vocês verem Molejinha aqui Nós estamos levando o resto das molas dele Antigamente tinha uma lameirinha de um metro Aí ela baixou E assim Uma pessoa na minha vida Que sempre inspirou Foi minha mãe Para fazer o que gosto Para viajar E eu Nos carros tudo Botamos aí A Terra Adriana Brincamos Vamos fazer a Terra Adriana aí Satisfação mesmo Mas Homenagem que eu fiz para ela Botamos nos nossos carros Tudo aí A Adriana Todo mundo Reconhecia mais rápido, né? É, e tanto que a pezinha Tinha com o nosso trabalho Que também está escrito Adriana, não está? Vamos lá filmar ela Mas o primeiro lameirão, né, Bofão? Foi aquele filho do altíssimo O testinho, né? Que Bolou Que mudou montar E nós tentamos um monte de frase E ficou Ele fez o lameiro para você Depois ele mandou para mais quantas pessoas? Que até essa mania aí De mandar os meus irmãos Ah, mas Foi parecido com o caminhão É, que ele é de jeito Fazia arte para mim Depois da minha camisa Quando a fé tinha mais cinquenta camisas Do outro grupo Só mudava o nome Mas ficou bem legal O carro foi criando aí Foguinho atrás Eu vou marcar o Instagram deles aqui Pessoal Vocês dão um pulo lá no Instagram deles Já fortalece ele seguindo ele aí Para vocês verem Ele vai montar outro caminhão Vai fazer outro Outro caminhão O caminhão era mais alto Tinha as lanterninhas aqui Depois ele modificou Colocou essas aqui A gente vai dar Vai estar dando as modificadas Já colocamos a desinvindo o síndrome Quatro foguinho Que ele tinha tirado também Para chocar um dele Era grandão Quanto a mais alta Quantas molas que está aí agora Andrezinho Eu não lembro direitinho Mas a gente tirou Para ficar nessa altura Nove molas Nove molas de cada lado Nove molas é o que foi original Aí ele estava com trinta e quantas Trinta e sete molas Então menos nove Faz as contas Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito Então está com vinte e oito molas aí pessoal Ó, roda de ilumina atrás Roda de ilumina no step Falando que é igual patinete É igual patinete Carotinho de ilumina O Tanques Paralelo fez um carote de ilumina para mim de presente Eu falei com ele que estava guardando para colocar no próximo carro Depois eu vou colocar isso aqui na carreta E vamos colocar o do Tanques Paralelo aqui Para fortalecê-lo aí, ó Nosso parceirão A gente colocou também A gente colocou também nesse carro Uma suspensãozinha lá Porque A gente anda pesado Não tem limite de balanço Então assim, tem que colocar um Só namorando, né Olha o Gustavinho lá Não está nem piscando, não Então assim, fica até confortável para andar Fica melhor também Vamos tacar o Black Piano na frente ali de novo Da outra cara, não é não? Não dá não, João? Não Polir Polir a lateral Agora ele vai ficar famoso, João? Diz o João agora vai ficar mais famoso E com o adesivo na frente ali ficou mais bonito Hã? Vai ficar muito famoso Ficou parecendo o patinete agora? Vai polir aí, diz o Gustavinho Que vai dar a vida dele de novo Puli todinho aqui, ó Dá o grau Olha as asinhas estão aqui, é top, diferente Vamos depois colocar esses balãozinhos para o lado de dentro Passar o carote do lado do Tanques Igualzinho o patinete Tragar a caixa de ferramenta para cá Agora você tem soprador, Gustavinho? Sem certeza Caminhãozinho completo, pessoal Vida elétrica Só com 157 mil km 157 mil km Ar-condicionado 10,9 mil, Dom Vendo a mil Eu vou ter um ec agora e um bip Tem ec e bip, sabe? É, o que é isso, senhor? Eu até comecei nisso Forrado O chão Tanque, ó, tanque Tô doido, hein? Banquinho de couro Sofá, cama Vai dar uns ajustes aqui ainda, né? Torar mais aqui Chegar mais pra trás Porque ele é um bonecão, né? É, não, cara Tem cobre ideia, boneca? Ah Cobre Ó Difusor Né? Tem difusor, pessoal É E a novidade aí Que a gente vai fazer A dó desse dia foi dar revisão nela aí O pessoal colocaram software nela aí Novo Pra tirar uns recal E ela voltou a ser original Porta de 170 e tal Falei nos stories no Instagram Pessoal que me acompanha no Instagram sabe E o Fábio do Engedido já vai lá em parte E vai dar um grauzinho aí pra nós Então o que você não fez não vai fazer, meu velho Vai estrupar ela Aqui é o quê? 816? Aí tinha o 816 Você vai passar pra 11,19 E vai xipar pra 220 E depois você vai ver a carreira Não tem nem a pegar, não É a cor? Corre demais, tá? Hã? Carrinho original Que dava trabalho na BR aí Tem uns videozinhos rolando aí Que não pega, não Pega, não Você vai ver então como é que vai ficar Passar na pecado Porque o Gustavinho não aguentava mais eu empurrar ele Subindo então, né, Gustavinho? Só desvia, velho Nem graça, né? Botar um crequinha na jovem Mas tem que botar um ponteiro agora Pra sair do limitador É, tem que botar pra Pra descer mesmo E a patinete esse ano agora Eu quero trocar o diferencial dela Colocar um longão Botar um lameirão terbocão, velho Isso aí então, rapaziada Vou filmar pra vocês a volta E é isso aí, né, Andrezinho? Vai deixar a saudade Mas eu que tá feliz Que vai deixar na nossa mão aí Que a gente vai cuidar Foi um dos pontos que eu mais Mais fiquei feliz Foi que A gente vai estar sempre vendo aí Agora ele vai cair na internet Você vai ver foto toda atualizada Histórias do Gustavo Então tem dia que ele vai sair de madrugada da cadeira Vai lá dentro do barracão Só pra tirar uma foto Imagina só Gustavo Não, ele vai dormir Agora tem sofá-cama Ele já dormia dentro do outro Imagina só Hora que Lá dentro daquela bodega Um aqui E o outro aqui Nossa, cê tá doido Hã? Vai ficar massa demais Vai representar, né Ele comprou um telefone novo ontem O dele era 32 gigas Falou assim Não tá cabendo as minhas fotos Comprou um 256 Já deve ter enchido ele já Olha que carrão doido Bitola doido Adivina se duro Que se eu era nojento Agora eu vou ficar mais É mesmo? É, uai Quem Vai travar os stories Pra todo mundo agora Vai ficar lá queimando Daí de pininho assim, ó De tantos stories que vai postar É bonito, cê É bonito, João? É Aí sim Cê é doido Mas quando esse chofeu Tava nesse caminhão aqui Ele era Ele era mais Você conheceu ele, Boca? Não, eu vi as fotos, né Igual eu, né Quando eu chegava nos lugares O povo é nu, mas se engordou Ó, a bicha tá até tombando pra frente Vai vir esse final de semana Esse final de semana Esse final de semana Você vai emagrecer Você vai ficar tranquilo Vai dar uma depressão Ó, mandou o trem de bloqueador Lá depois Não esquece, né Rastreador e bloqueador Bloquei na hora Ele tinha dois Dois rastreadores Tirou o que é daqui De teclado Aí tem o bloqueador também Igual as carretas tem Igual o patinete tem Bloquei aqui Desliga pelo celular Mas negociou isso Quando fui pegar o caminhão Tem ou não tem? Agora, uma novidade também Que a gente fez Foi estar aberta Eu vou mostrar pra vocês O fecho ali, né Mas só falou O sino já tirou A plaquinha dele ali Já colocou a dele Aí roda de álcool Buraco em redondo Três, quatro Tá ali o fecho Olha lá o fecho, né Tem pra desmontar E ele aqui era madeira Daí, né Demorou buscar ele Uma semana depois Que eu comprei Porque a menina ali Tava quase infartando Você mostrou Você mandou pra ele Não entendi Dei dor de barriga E mandei pra ele Você entendeu? Eu não entendi O que ele falou Você entendeu, véi? Aqui era só madeirite Que eu puxava Cacharia de cease De fruta Pro supermercadeiro Aqui Eu fui e mandei Colocar o trem Pra rodar a paleteira E agora Meu menino Tem que dar carrada Se jogar no tapetão No meio da pista Tô pronto Eu vou só pela emoção E eu comer E o comer? Preciso nem pagar, né Só o de comer Tão pronto Mas como é que vai fazer Eu sei que aqui Os botas estão embaçados Não vai jogar o telé em riba Eu sou todo Se o meu Instagram For a A 5k Ó Cola, galera Fortalece ele aí Vou deixar aqui no cantinho Aqui, ó Não, não, não A empresa A empresa tem que crescer Então tem que faturar Então vai lá sim Não viar tá bom Não viar 5k Tem que dar 3 carradas Então você pode pagar É por dia, Andrezinho 3 carradas na semana Hã? É o seu jeito Vai ter que ser por dia 3 carradas na semana É possível que eu não dá conta E 3 do BH Ah, se for socego Você tava indo com uma bitola dessa? Eu nem ia pra casa Eu voltava não O meu ou tamo ia Pra você alisar, meu velho A fordinha Carregou, carregou Ah, que que é isso? Equipicação Mexendo, derramando Isso aí então, rapaziada É isso aí Depois eu vou estar gravando Pra vocês aí A ida e a nossa ir embora Vou dar só um recado, viu? Quem for andar no meu carro Tira o sapato e o papo É claro É Que dentro da barbinha Ficava bravo Dizia que só cabia ele A garrafa d'água lá Puxa pra nós até lá Pra filmar pro pessoal Ver aqui, ó E as comidas? E as comidas? Hã? Que? Só ele Na barbinha só cabia ele lá E a garrafa d'água Fala Ué, de banda assim Com os pernas lá em cima do painel Não cabia eu O caminhão tá meio igual O patinete meio parado Galera É Essa bateria aí Se ela não carrega ainda embora Ela vai durar pouquinho Que essa somzinha Que esse sim Se as caras não tiver som Nem ia colocar Porque o outro som foi na barbinha Você não aguenta não Você tá lá trabalhando Lá no barracão Tuts, 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 tuts Filmar pra vocês irem Ô, vovó, tal menos um ponto Porque o chauffeur lá Não ligou os leds É, não, mas ele tá Tá empolgado, tadinho Que ele tá Facinho dele sair Até sem roupa Já viu o motoqueiro Num vídeo, por exemplo O motoqueiro pegar a motoca E sair sem colocar o capacete O povo falar coisa na rua Você tá sem capacete Ele tá bufado O chauffeur tá desligado Ah, vai que é mais rapidinho Explosivo Vai poeirar o carro Vai buzinar aqui dentro Nem vendo o que eu tô fazendo não, tadinho É, vitola doida Isso aí então, galera Agradecer a todo mundo aí Que tenha visto o videozinho Até o final Não deixe de deixar o like aí Curte, compartilha Bora bater os 200 mil inscritos aí No canal aí Falou, meu truto Papai do céu Posso abençoar você aí Cada dia mais aí Vamos levar ele com muito carinho Pode ter certeza Cuida bem dele, viu? Com boca também, ó E o Joãozinho Não é não, Joãozinho? Ó, dá o like Dá o like Fala que foi o pessoal do like E ativa o sininho Tamo junto aí, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau